Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O programa Bolsa Família está completando 10 anos e foi responsável por 28% da queda da extrema pobreza na última década. É o que aponta estudo divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os dados mostram que, comparado a outras transferências públicas, o Bolsa Família é o que reduz a desigualdade com menor custo, apenas 0,5% do PIB, o Produto Interno Bruto. Atualmente, o programa atende 13 milhões e 800 mil famílias, o que significa que beneficia aproximadamente 50 milhões de pessoas. O valor médio do auxílio é de 152 reais. Como o programa se desenvolveu ao longo desses anos? Qual o seu impacto na educação e saúde dos beneficiados? Quais as ações de inclusão produtiva e qualificação profissional? E que desafios tem pela frente? Hoje, vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Letícia Bartolo, secretária nacional adjunta de renda de cidadania do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Rafael Osório, diretor de estudos e políticas sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver o vídeo Os Filhos do Bolsa Família, da série História do Povo Brasileiro, produzida pelo MDS. Histórias do Povo Brasileiro Os Filhos do Bolsa Família Durante muito tempo no Brasil, a pobreza foi um destino e a educação um privilégio. Aprendi a ler, mas escrever não. Eu não estudava porque não dava tempo, tinha que cuidar nosso pai, trabalhar no sábado. Estudei agora depois de grande, de gente velha, como diz o ditado. A minha vida não foi muito fácil. A minha infância, eu não tive mãe, nem tive pai. Então eu fui criada pelo mundo. Sete anos eu já trabalhava na casa dos outros. Tive seis filhos, me faleceu com três meses. Eu passei fome com a Ayane, eu já morei debaixo de uma árvore com a Ayane. Mas o Brasil decidiu que era a hora de agir. A importância da Bolsa Família foi muito grande na minha vida. Eu comprava uma coisinha ou outra para os meninos da escola que faltava, então me ajudou bastante. Eu não parei com o Bolsa Família, então eu sempre busquei mais. Eu terminei meus estudos e hoje eu estou entrando na faculdade de serviço social. Quando eu fui fazer a matrícula para entrar na faculdade, eu chorei de alegria. Isso me emociona muito, porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer uma faculdade. A mudança veio com o Bolsa Família, que garante renda às famílias pobres e educação para crianças e jovens. Eu tenho quatro meninas, ainda tenho que comprar material para mim, para eles três. O Bolsa Família me ajudou muito. Isso aqui sou eu. Isso aqui é meu irmão. Ele fala muito assim, mãe, quando eu estiver grande eu vou ser que nem a senhora, vou estudar. Eu falei, tem que estudar mesmo. Nos últimos anos, o Bolsa Família garantiu que 36 milhões de pessoas estejam fora da pobreza extrema. E a educação não parou mais de avançar. A gente está vendo como as coisas melhoram mais. Tem muita diferença de mim para eles. Hoje ela está com... A minha filha mais velha está com 12 anos, eu fazia 13. Ela está na sexta série. E eu estudei um bocado de tempo, não passei na segunda. Para melhorar a qualidade da escola, o Mais Educação oferece aulas de reforço, canto, dança, esporte, computação, além de alimentação de qualidade. Para os pais é muito importante que os alunos, né, que os seus filhos estejam na escola, assim, porque eles se sentem mais seguros, realmente, né, sabendo que os filhos estão na escola e estão sendo bem cuidados. As escolas de tempo integral cresceram de 1.400 em 2008 para mais de 49.000 em 2013. Antigamente, minha mãe, meu pai, eles não tinham a oportunidade que eu tive hoje, que eu tenho hoje, né. Uma escola para estudar, projetos para a gente fazer, cursos para a gente fazer, eles não tinham, hoje tem. Eu tenho orgulho da minha escola de professora estudar, mas eu amo estudar aqui. A resposta foi magnífica. Destruindo preconceitos às mais de 17 milhões de crianças e jovens do Bolsa Família, tem aprovação igual e evasão menor que a média nacional. Fazer ciências sociais na Universidade Federal, reconhecer de onde você vem, né, eu vim da periferia, sou negro, da escola pública. Estava em par de igualdade com qualquer um daqueles que, daqueles que, dos meus colegas. O Brasil mudou para todos, mas mudou ainda mais para suas crianças e jovens. Meu nome é Tiago e eu quero ser dentista. E eu pretendo ser ator. E eu quero ser advogada. E eu quero ser biólogo. Quero ser engenheiro mecatrônico. E eu quero ser médica. E eu quero ser cientista. Eles, agora, podem sonhar. Meu nome é Vieca e eu quero ser monitora. Eu quero ser piloto de avião. Quero ser engenheiro mecatrônico. E eu quero ser monitora. E eu quero ser monitora. Bolsa Família. Dez anos mudando o Brasil. Vamos à nossa conversa. Bom, nós vimos aí no vídeo algumas crianças de famílias beneficiadas pelo programa que têm a possibilidade de interromper um ciclo de reprodução de pobreza, né? E algumas mães voltando a estudar. Podemos dizer que o Bolsa Família mudou a cara do Brasil. Gostaria que vocês fizessem um breve balanço desses 10 anos. Secretária, por favor. Bem, boa noite, Lúcia. Boa noite, Rafael. Eu acho que o sorriso dessas crianças no vídeo mostra que o Bolsa Família mudou a cara do Brasil, sim. Mudou a cara do Estado brasileiro. Acho que colocou o Estado brasileiro em outro patamar de atendimento dos seus cidadãos. Esse é um aspecto importante que, enfim, a gente pode tratar aqui toda essa atividade intersetorial, desse mapeamento dos mais vulneráveis que o Bolsa Família proporciona. E mudou a cara dos seus cidadãos no que tange a construção de expectativas, de perspectivas. Eu vendo o vídeo, eu agora me lembrava de uma história que eu vivenciei, que mostra assim, são exemplos tópicos que concretizam as estatísticas, enfim, que o Rafael também conhece, enfim, nós estávamos fazendo um curso de formação dos instrutores que formam os técnicos do Bolsa Família e do Cadastro Único nos municípios brasileiros. E a última atividade desse curso era um vídeo sobre uma beneficiária que tinha mudado seu patamar, né? Tinha, enfim, criado sua expectativa e tinha se formado. Quando se levantou um dos nossos alunos e disse, olha, eu sei o que ela está fazendo, sobre o que ela está falando, né? Eu sou um ex-beneficiário do Bolsa Família, eu estudei e hoje eu sou o coordenador do Bolsa Família na minha cidade. E se levantou depois outra. Então, era uma turma com 20 pessoas só e com esse tipo de depoimento. Eu acho que o Bolsa Família fez muitas mudanças, ainda tem um potencial significativo de mudanças, mas principalmente abrangeu toda a trajetória, né? Das pessoas, das famílias em seu ciclo de vida. Então, melhorou a alimentação das crianças, ajudou na melhoria das condições de saúde, posteriormente, enfim, temos ganhos extraordinários de educação. Os cidadãos do Bolsa Família trabalham, trabalham muito. Então, acho que temos, ao longo desses 10 anos e nesses 10 anos que completamos agora em outubro, muita coisa boa para comemorar. Rafael, seu balanço. Não, com certeza. E a gente pode acrescentar, né? Aí, isso que a Letícia está falando e o que a gente viu no vídeo. Eu sempre acho esses vídeos muito tocantes, muito emocionantes, porque eles mostram o resultado desse trabalho e como ele muda a vida das pessoas. Mas essas mudanças não são mudanças só que aparecem nesses vídeos institucionais. Eu acho que uma das coisas mais bacanas do Bolsa Família é que essas histórias que a gente viu são histórias que a gente conhece, histórias de pessoas que estão perto da gente e que a gente conhece por vários meios e que nos contam da sua vida e de como que o Bolsa Família, quer dizer, transformou a vida delas. E aí é aquela coisa, ele muda não só a cara do Brasil, mas ele também muda a cara do Estado brasileiro. Porque o fato é que, durante muito tempo, o Estado brasileiro negligenciou essas populações, né? Essas pessoas mais pobres. Então, essas pessoas estavam longe dos serviços de educação, não tinham acesso aos serviços de saúde, eram pessoas praticamente esquecidas pelo resto do Brasil. E o Bolsa Família, ele marca toda uma inflexão de todas as políticas do governo para olhar para esse público. Então, quando a gente olha a evolução ao longo do tempo, culminando agora no Brasil sem miséria, a gente vê como o Bolsa Família, ele passa a ser, muito por via do cadastro único, que é um instrumento que o governo tem para selecionar, identificar os beneficiários, você começa a dirigir todo um conjunto de serviços para essa parcela da população com foco específico neles. Quer dizer, vamos tentar agora, e além da transferência de renda, que é o que tem sido feito, e vamos garantir que essas pessoas também tenham serviços de saúde e educação cada vez de melhor qualidade. Nós vimos aí no vídeo uma fala de que o desempenho dos alunos do Bolsa Família, muitas vezes estão na média ou acima da média, a evasão escolar é bem menor dos beneficiários, dos filhos aí dos beneficiários. Gostaria que você falasse disso, Letícia, desse impacto na educação mesmo, na evasão escolar e menos repetência. Enfim, o que é interessante, o que o Rafael falava e eu também falava, na mudança do olhar e na mudança da operação do Estado, tem muito a ver com os resultados tão positivos que a gente tem na educação. Acho que hoje o Bolsa Família é muito chamado por outros países para falar sobre dois grandes movimentos, dois grandes aspectos de gestão. Um deles é o Cadastro Único, porque nós construímos uma plataforma de integração de políticas sociais para os mais vulneráveis, que é, de fato, extraordinário. No Cadastro, nós estamos com mais de 80 milhões de pessoas identificadas, enfim, com todas as suas características. A outra é a própria operação de acompanhamento de condicionalidades. Então, você pensa que a cada bimestre, nós acompanhamos cerca de 17 milhões de estudantes brasileiros. E por que isso é importante? Porque a gente acompanha a frequência desse estudante e, desde o início, o Bolsa Família teve em si uma perspectiva distinta, inclusive, de outros programas de transferência de renda com condicionalidades, que é uma perspectiva de direito nas condicionalidades. Então, o que são as condicionalidades do Bolsa Família, de saúde e educação? São o reforço do Estado no acompanhamento, enfim, no exercício da frequência às aulas, do pré-natal e da vacinação para as nossas crianças, adolescentes e nossas mães. Então, com esse acompanhamento de frequência, hoje, Lúcia, a gente tem resultados muito positivos. Se olhar para o Brasil em 2013 e você pensar que os estudantes mais pobres estão com resultados melhores àqueles de mais estudantes das escolas públicas, eu acho que é algo que a gente tem muito que comemorar, né? Os nossos alunos abandonam menos a escola e eles começam sempre num patamar pior, enfim, por conta de toda a desigualdade do próprio sistema educacional brasileiro. Então, eles já começam num patamar pior no que estão de distorção e idade séria. Mas o que a gente tem percebido é que o Bolsa Família contribui para corrigir essa trajetória escolar, essa trajetória educacional. Então, eles começam pior, mas ao longo dos anos eles vão se, enfim, se aproximando dos demais estudantes das escolas públicas, inclusive chegam no ensino médio com taxa de aprovação superior. Rafael, gostaria que você comentasse sobre o impacto do Bolsa Família na redução das desigualdades sociais. Esse aí é uma das grandes coisas do Bolsa Família que chama muito a atenção e de outros programas do gênero que existem no mundo, porque normalmente esses programas foram pensados para vários outros propósitos que não o de reduzir a desigualdade. E em um momento os pesquisadores se aperceberam de que esses programas, eles eram uma solução muito boa para reduzir a desigualdade rapidamente e usando uma quantidade de recursos relativamente pequena. Então, os pobres, se a gente pensar que a gente tem um imenso bolo para ser dividido e que o tamanho das fatias diz a tua posição na desigualdade, o que esses programas fazem é aumentar a fatia do bolo que vai para as pessoas mais pobres. E, obviamente, se as fatias do bolo dos mais pobres estão maiores, a desigualdade em relação aos mais ricos que levam fatias bem grandes do bolo, ela fica menor. Então, esse é um grande fator positivo e é quase que um efeito meio inesperado, porque ninguém propôs esses programas como uma ferramenta para combater a desigualdade. Hoje, quando a gente olha, a gente vê, a gente sabe que grande parte da queda da desigualdade que a gente experimentou nos últimos anos no Brasil, ela se deve à redução da desigualdade no mercado de trabalho, mas logo na sequência, a gente tem esse efeito extraordinário do Bolsa Família, que é uma coisa surpreendente, dado que o programa, ele nunca chegou a gastar mais do que 0,5% do PIB. Então, é muito pouco dinheiro colocado com o resultado... E ele movimenta a economia, por outro lado. Movimentando a economia. Essa semana, nós soltamos um estudo lá do IPEA, onde alguns pesquisadores fizeram o que se chama matriz de contabilidade social, que basicamente é um instrumento que permite ver como diversas transferências, por exemplo, como o Bolsa Família, tem o potencial de movimentar a economia pelos chamados efeitos multiplicadores. Foram comparados a que transferências? Benefício... Benefício de aposentadoria e pensão, de previdência, rendas de outras fontes. Então, o que a gente vê é o seguinte, para cada real que a gente coloca no Bolsa Família, é como se a gente gerasse quase R$ 1,80 na economia. Por quê? Porque esse dinheiro, ele vai para famílias que são muito pobres, essas famílias não poupam por causa das suas condições. Então, elas colocam todo esse dinheiro no consumo. Então, todo esse dinheiro que é colocado no Bolsa Família, ele vai para essas famílias mais pobres, elas usam isso para consumir e, dependendo da localização geográfica dessas famílias, por exemplo, nos pequenos municípios do Nordeste, etc., esse dinheiro circula a economia local. Ele ajuda o cara que tem uma vendinha a vender mais e isso é uma coisa que sempre aparece nos estudos qualitativos, né? Muito forte, a Letícia também conhece. E tem depoimentos como esses que a gente vê no vídeo, né? Da pessoa que dizia assim, nossa, tem um estudo de uma pesquisadora da Unicamp, né? A Valquíria, a professora Valquíria, que ela conta esse caso de uma beneficiária que ela foi entrevistar e a moça dizia assim, eu não era ninguém, eu era uma pessoa invisível, ninguém olhava para mim, ninguém prestava atenção em mim. Agora eu tenho uma conta na mercearia. Por quê? Porque o cara da mercearia sabe que se eu pegar fiato no final do mês, eu vou pagar porque eu tenho a renda do programa, mesmo se eu não tiver conseguido nenhuma outra coisa. Isso é uma grande diferença. Pois é, isso que o Rafael está falando é uma coisa importante, né, secretária? Porque por mais desafios que se tem ainda pela frente, em termos de redução, de desigualdade social, essa questão das pessoas começarem, de acabar com uma invisibilidade, é um ponto fundamental. É, eu acho que tem um aspecto interessante que é como essa segurança de renda, ainda que seja uma renda, né, módica, ela contribui para a constituição da autonomia da pessoa, para a constituição da cidadania da pessoa. Enfim, a gente vive numa sociedade em que tudo se troca via dinheiro, enfim, tudo se movimenta via dinheiro. Então, a segurança de renda contribui para dizer, não, eu agora também participo ainda mais da minha comunidade, você vê, enfim, em alguns estudos qualitativos, você vê que o comércio local, ele se organiza com base, inclusive, no calendário de pagamento do Bolsa Família. Então, sabe que o pagamento vai ali do dia 10 ao dia 20, por exemplo, então é o dia em que as vendinhas têm que estar com os produtos, porque ele sabe que as famílias vão chegar para consumir. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver outro vídeo da série História do Povo Brasileiro, o Mulheres do Brasil. Quando a pobreza mostra sua face mais dura, são as mulheres que costumam assumir o peso de enfrentá-la. Por isso, o Bolsa Família prioriza as mulheres para serem as responsáveis pelo recebimento do benefício. Mudando a vida de suas famílias, essas mulheres mudaram o seu destino. Hoje, não irão repetir a história de dor de suas mães e avós. O meu pai, ele batia muito na minha mãe, o meu vô que me criou, batia na minha avó. E eu pensava assim, comigo não vai acontecer. Eu não vou admitir isso, jamais eu vou admitir isso. Com o Bolsa Família, Joana Dark, divorciada, mãe de quatro filhos, buscou o caminho da emancipação. Ela faz parte de um grupo de mulheres qualificadas para trabalhar na construção civil. Esse curso eu estou fazendo porque eu quero dar uma melhora para os meus filhos, né? Eu quero trabalhar para mim poder ter um ganho a mais. E eu não quero depender só do Bolsa Família. Eu quero seguir em frente, eu não quero ficar parada. Eu tenho a minha casa, né, que eu tenho que terminar. Depois, quando eu me separei tudo, eu ficava pensando assim, ah, eu olhar para aquela casa e falei, eu vou fazer. Mas eu não tinha noção de fazer. Agora eu vou arrumar a minha casa e vou trabalhar ainda. É tudo o que eu quero, né? Eu quero fazer curso, eu até estou estudando, né? Pretendo tirar carteira. Enquanto planeja o futuro, Joana Dark e o grupo de mulheres construtoras concluem sua primeira obra, a ampliação de uma unidade do CRAS. Isso aí é para a comunidade, é para as crianças que necessitam aqui. É muito gratificante da gente ver o que a gente está fazendo. Hoje eu olhei elas trabalhando e eu vi elas lá. E eu me vi lá. Começando. E eles, os meus colegas, quando eu entrei no canteiro de obra, me ajudando. Apesar de eu ser a primeira mulher da obra, no meio de 80 homens. Preconceito tinha? Tinha. Mas eu venci cada um deles. Eu tenho sonhos e os meus sonhos vão ser realizados através do meu trabalho. Com o apoio do Bolsa Família, as mulheres conquistaram o protagonismo. Para a dona Gracinha, uma liderança da comunidade rural da Catingueirinha, no semiárido cearense, a mudança veio com o Bolsa Família e a construção das cisternas. A primeira cisterna garantiu água potável para sua família. A segunda, a água para a produção de alimentos. A convivência com o semiárido, né, que a gente está aprendendo dentro das cisternas, a gente está conseguindo produzir alimentos, cria pequenos animais também, como galinha, caipira. O que mudou na vida da Gracinha? A Gracinha, ela tem um quintal produtivo na casa dela. Eles trabalham no quintal, a atividade principal deles é o quintal. A família passa a ter uma alimentação de qualidade na mesa sem comprar, podendo ainda vender o excedente e aumentar a renda da família. Então, quando a gente começou a produzir, a gente começou a pensar em fazer uma feira da agricultura familiar no município para aumentar a nossa renda, a renda das famílias, a renda das mulheres, porque na feira a gente sabe que tem mais mulheres. Bora, meu povo! Participar da feira da agricultura familiar. Através desses projetos, a gente pôde se relacionar mais com as comunidades, a gente pôde se relacionar mais com o povo. Sempre eu vou por aqui, comprando e trazendo alguns amigos para comprar também. A gente tem uma discriminação muito grande, assim, por ser pobre. Hoje, mudou totalmente. O Bolsa Família também possibilitou a muitas mulheres o acesso ao mundo do conhecimento e de um novo emprego. E elas passaram a exercer funções que eram consideradas exclusivas dos homens. Jusceline trilhou esse caminho. Hoje, é soldadora no Polo Naval de Rio Grande. Comecei a trabalhar muito cedo, porque não tinha condições financeiras. Comecei com 13 anos de idade. Em seguida que saiu o programa Bolsa Família, eu recebi, foi o primeiro, os primeiros... Bolsa Família. Na época, eu comecei a estudar. Fiz o ensino fundamental, o ensino médio. Fui para os cursos, fiz vigilante, fiz técnico ambiente. Pô, vem a solda. A solda, eu me identifiquei e gostei. Tu olhar, assim, aquela solda ali é minha. Tá na plataforma P45. É muito lindo. É muito bom. A sensação é boa. Todos os dias eu me lembro da Jusceline de uns anos atrás, da Jusceline de hoje. Se tu não plantar para colher, não vai vir a colher, tá? Nunca, né? Eu fui à luta e consegui. O Bolsa Família transformou a vida de muitas mulheres pobres do Brasil. Agora, elas são donas do seu destino. Bom, vamos já comentar o vídeo, mas temos já algumas perguntas de telespectadores. Maria Félix, de Catuji, Minas Gerais, ela disse o seguinte. Ela atualizou o cartão do Bolsa Família e fez o cadastro para aquisição do telefone popular. Já faz mais ou menos um mês e ela ainda não obteve resposta da operadora local de quando será instalado. Ela pergunta se demora muito, todas as regiões serão atendidas? Veja só. Qual o nome da... Maria Félix. Maria, enfim. Veja só, Maria. Não é para demorar muito, então você já fez o seu cadastro único, só para explicar também para os outros telespectadores, né? O que é o telefone popular, enfim. As pessoas de baixa renda que estão no cadastro único, elas têm direito a uma tarifa reduzida de telefonia, e o pessoal chama de telefone popular, assim como têm direito a uma tarifa reduzida de energia elétrica, que é conhecida como a tarifa social de energia elétrica, tá? São dois dos quase 20 programas usuários do cadastro único, daí a importância da gente ter toda a população com renda mensal por pessoas de até meio salário mínimo no cadastro único. Propaganda feita, vamos lá, enfim. Não é para demorar o acesso ao telefone popular, eu vou te orientar que você ligue especificamente no 0800, na nossa central, lá do MDS, para identificar o que está acontecendo e para ter orientações mais adequadas sobre o seu caso, tá? Então, liga no 0800 707 2003, para pegar orientações específicas sobre sua situação, porque não, não é para demorar. E sim, vai chegar de uma maneira escalonada a todo o Brasil, devagarzinho, vai chegando a todo o Brasil. Você pode repetir o número? Posso sim, é 0800 707 2003, e a ligação é de graça. Bom, daqui a pouco a gente coloca aí na tela também, para quem mais quiser informações. Ana Lúcia Guimarães, do Rio de Janeiro, ela pergunta, esses casos que a gente lê de fraudes no Bolsa Família, como de famílias de políticos recebendo benefício, como são tratados? O que é feito? Em ano eleitoral, não há risco de uso do programa por políticos? O que o Ministério faz quanto a isso? Como controla? Veja, Lúcia, esses casos, eles são muito residuais, mas a gente sabe que eles são muito explorados pela mídia, né? Outro dia até, o ex-presidente Lula brincava numa cerimônia, que quando um bandido vai lá e rouba um banco, o problema é do bandido. Mas quando clonam cartões do Bolsa Família, o problema é do Bolsa Família, não é mais do bandido, enfim. A gente tem que ter muito cuidado, porque o programa é muito explorado também, por conta dessas questões, que elas são muito residuais em toda a operação do programa, tá? Mas, enfim, embora residuais, a gestão federal do programa, e nos estados e nos municípios, tem que estar sempre com muito zelo, muito cuidado, para evitar ao máximo que esse tipo de coisa aconteça. E nós temos, sim, um aparato grande de verificação, identificação de regularidade, junto com os municípios, enfim, que ele é realizado anualmente. Então, o que o Ministério faz? O Ministério, todo ano, cruza a base do Cadastro Único com outras diversas bases de dados do governo federal. São diversas. A gente tem diversas bases aqui. Médica de emprego? Todas, todas elas. Que tem identificação da pessoa. Inclusive, a gente não faz cruzamento só por número, só por documento, não. A gente cruza por nome, inclusive nome com grafia aproximada, e cada vez mais, a gente refina e cruza aí 80 milhões de registros para identificar pessoas que têm indício de estarem com alguma informação equivocada no Cadastro Único. Seja porque subdeclararam rendimento, enfim, que não têm direito de estar no programa e estão, enfim, porque não declararam alguma composição familiar. E a cada ano seguinte a um pleito, a uma eleição, a gente cruza também com aqueles políticos que foram eleitos. Inclusive, esse cruzamento que a gente faz com a base dos políticos eleitos está relacionado com a questão sequente da telespectadora, que é como é que a gente evita o uso político partidário em anos de eleição. Por que que a gente, por que que a legislação do Bolsa Família, ela impede que políticos eleitos, pessoas que tomam um posto em cargo eletivo, elas se mantenham no programa? Tem a questão de rendimento, mas mesmo uma pessoa que se mantém dentro dos critérios de atendimento do programa e virou vereadora, por exemplo, ela não pode participar, porque a gente entende que existe uma incompatibilidade entre o exercício de um cargo de vereadora, exercício de um cargo político e a participação do Bolsa Família, para evitar esse tipo de influência. Então, bem, nós fizemos... Não sei como o que aconteceu, eles são retirados do programa. Na verdade, antes da denúncia, isso apareceu agora rapidamente na mídia, enfim, nesses últimos dias, mas os benefícios já estavam cancelados, exatamente porque nós fizemos o cruzamento com a base, identificamos e cancelamos esses benefícios. Veja só, é justamente uma coisa interessante, a notícia, ela é resultado do trabalho de controle, quer dizer, não vem por causa de uma denúncia, porque frequentemente, né, quando aparecem essas causas de fraude, as pessoas tendem a generalizar, como a Letícia está falando, e colocar a culpa do programa, mas não existe programa, infelizmente, não existe programa que não tenha fraude, as pessoas só negam imposto, para pagar menos imposto de renda, não declaram renda, quer dizer, então, isso aí, infelizmente, esses comportamentos, eles existem na sociedade. E tem que se ver o percentual que isso acontece, que é bem pequeno. Exatamente, mas no montante, muito pequeno no montante total do programa. E aí tem a outra coisa, que é o governo, ele não é onisciente, ele não tem a capacidade de estar em todos os lugares e botar um fiscal atrás de cada beneficiário do Bolsa Família, para saber, assim, que ele tem uma elevação de renda, ou se ele ganhar na loteria, cortá-lo do programa. Então, é muito importante que a gestão local esteja atenta, porque, geralmente, por exemplo, a Controladoria Geral da União, ela faz fiscalizações de municípios por amostra. Eles assorteiam o município, eles vão lá e fiscalizam vários programas. Invariavelmente, quando são encontradas falhas na operação do Bolsa Família, são falhas de ordem local, porque nem a sociedade local está controlando o programa, porque é um programa que tem participação social, ele tem instâncias para a população participar e saber como esses recursos estão sendo controlados. Isso é que é importante também as pessoas saberem e irem ver qual a forma de participar e de controlar. Eu estou experimentando, Rafael, dois aspectos. O programa Bolsa Família é um programa feito em parceria com os governos estaduais e, principalmente, principalmente municipais. São os municípios que identificam as famílias mais pobres, que cadastram essas famílias. Então, inclusive, toda a nossa apuração de possíveis irregularidades, ela é feita em coordenação com os municípios. Esse é um aspecto da responsabilidade de todos os entes federados. O outro aspecto que a gente, às vezes, desvaloriza na sociedade brasileira é a participação e o controle social. Enfim, de um lado, eu não sonego o meu imposto de renda e também não incorporaria um benefício do Bolsa Família. Eu assino a carteira da minha empregada e, assim, temos que agir com correição sempre. E eu, como cidadã, identificando uma irregularidade, eu tenho os canais para denunciar. E a gente precisa contar, um programa do tamanho do Bolsa Família precisa contar com a parceria de todo mundo, de todo cidadão, sabendo de uma irregularidade, que denuncie. O Ministério Público, exatamente. Porque a gente já cura para a própria Prefeitura, ou se for um problema na Prefeitura, para o Ministério Público, enfim. Tem canais. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Tem canais. Pode ligar na nossa central de atendimento, na nossa ouvidoria, enfim, que a gente apura. Conselho Municipal de Assistência Social. Existem várias instâncias onde as pessoas podem dizer olha, eu acho que tem uma irregularidade. Até porque a lista dos beneficiários do Bolsa Família é pública. Quer dizer, você pode entrar na internet, no site da Controladoria Geral da União, por exemplo, e você pode ter acesso ao nome de todas as pessoas que recebem Bolsa Família, dos responsáveis pela família. Bom, Maria Estela Vieira, aqui de Brasília, ela diz parabéns ao Bolsa Família por esses cursos de qualificação profissional. Importante é isso, as pessoas se capacitarem, terem acesso à educação para poder progredir. E então, eu gostaria que vocês comentassem essas ações de qualificação profissional e inclusão produtiva, que vieram até mais fortemente agora com o plano Brasil Sem Miséria. Letícia, comenta um pouco o que mudou com o plano Brasil Sem Miséria e o que são essas ações aí de inclusão produtiva que nós vimos aí no vídeo. Exato, nós inclusive vimos no vídeo e o Pronatec, que é o nosso programa de qualificação maior do Brasil Sem Miséria, e completamente articulado ao Cadastro Único ao Bolsa Família. Ele está chegando aí a 800 mil matrículas, a mais de 2 mil municípios, cerca de 2.400 municípios. E o mais interessante, que também está vinculado aqui, assistimos no vídeo agora há pouco, é que a maior parte das matrículas é do público feminino. Inclusive, para aqueles cursos que eram vistos como cursos masculinos, né? O que é um excelente resultado também. Mas o Brasil Sem Miséria, ele trouxe ao Bolsa Família desafios novos. E foi muito interessante. O Bolsa Família já era um programa que você podia encarar como um programa consolidado, robusto, né? E o Brasil Sem Miséria veio e disse, não, eu quero mais de você também, Bolsa Família, né? E concretizou algo que a gente já buscava também há muito tempo, que é o que eu lhe falava. Que é olhar para as informações dos beneficiários do Bolsa Família e também da população que não é, não está na regra de atendimento do programa, mas que ganha ali entre 140 por pessoa por mês, até meio salário mínimo por mês, e dizer, nós vamos olhar para vocês com o olhar detido e nós vamos ver a necessidade de vocês e nós vamos atender vocês em conjunto. Então, nós temos aí todo esse programa, o Pronatec, né? O Pronatec e o Brasil Sem Miséria são cursos gratuitos para pessoas que estão no cadastro único dos programas sociais. Isso. E eles estão em todo o país? Hoje eles estão em 2.400 municípios e orientam as pessoas que queiram se matricular, enfim, se não estão cadastradas, que se cadastrem e que busquem os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, que estão fazendo essa orientação às famílias. Enfim, aí tem as ações de assistência técnica e extensão rural no campo, tem distribuição de sementes de excelente qualidade também no campo. Então, tem todo um conjunto de ações voltado para a formação dessas famílias, enfim, dos adultos, né? Assim como temos toda a integração dos programas para a fase anterior, o Mais Educação, por exemplo, é, enfim, acho que um programa que vale a pena ser citado. Então, é um programa que prioriza o atendimento de escola integral para os beneficiários do Bolsa Família. Você veja aí que o olhar diferente que a gente está dando para aquela chamada focalização. Não estou focalizando para restringir, eu estou focalizando para atender quem precisa mais primeiro, no sentido da gente tornar o acesso a todos esses direitos universal no Brasil, né? É, isso é importante, porque a gente sempre fez muita qualificação profissional no Brasil, mas a gente nunca teve ações voltadas para esse público específico. E esse era um público que normalmente não era atingido por essas ações, né? Até porque um público, como tem um nível de informação... De escolaridade mais baixo também. De escolaridade mais baixo, tem menor acesso à informação, muitas vezes as pessoas, elas não conhecem os direitos que elas têm, não conhecem os serviços que elas podem acessar para melhorar de vida. Então, esse acho que é um outro grande mérito do Bolsa Família, que é muitas vezes o Bolsa Família é o primeiro contato que algumas dessas famílias estão tendo com o Estado, de fato. Então, elas, a partir do momento em que elas são cadastradas, elas passam a saber que tem um centro de referência de assistência social, que sim, que a saúde é para todo mundo. Porque a gente tem, por exemplo, uma pesquisa do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que ela pergunta em algumas das suas edições de saúde, tipo assim, você sentiu uma necessidade de saúde? Você se sentiu mal, sentiu alguma coisa? Você procurou o posto de saúde? Não, por quê? Por incrível que pareça, algumas pessoas respondem, ah, eu achei que eu não tinha direito. Quer dizer, tem pessoas ainda no Brasil que não conhecem todo o seu contingente de direitos e essas ações, elas vão progressivamente aproximando essas pessoas do Estado e vão mostrando para elas, olha, tem um curso de qualificação profissional que você vai saber, porque elas são atingidas por essa informação. Quer dizer, você usa o público-alvo do Bolsa Família, esse instrumento que é o Cadastro Único, para potencializar as ações. Aí você tem que começar a ter todas essas coisas. Então, voltando, por exemplo, a tarifa social de energia, né? Que foi mencionada aí por conta do programa Telefone Popular. Como é que era a tarifa social de energia no Brasil? Ela era por kilowatt. Então, quem se beneficiava da tarifa social de energia era quem morava sozinho e quem tinha uma casa de campo que ficava fechada o ano inteiro sem consumo de energia elétrica. Casa de praia também. Exatamente, casa de praia, de campo, de rio, de cachoeira. Não as pessoas realmente de baixa renda. Não as pessoas realmente de baixa renda. Então, quando você olhava essa distribuição, você ia ver o seguinte, pessoas que moram sozinhas e que têm renda alta, mas têm consumo de kilowatt baixo. E eu gostaria de saber, secretária, muitas famílias já deixaram o programa por conta própria, por conseguirem trabalho. Como é que é esse balanço? O Bolsa Família tem, digamos assim, uma dinâmica de entrada e saída bastante grande, até porque tudo no Bolsa Família é grande, né? Digo, muitas famílias saem e muitas voltam. A gente tem uma estimativa de que cerca de 1 milhão e 700 mil famílias deixaram o programa porque na atualização cadastral informaram não estar mais de acordo com as regras de atendimento. Agora, tem um aspecto que é muito importante, Lúcia, que eu acho que o Rafael é a melhor pessoa para desenvolver aqui, é que a gente tem que entender que essa própria dinâmica de entrada e saída no Bolsa Família ela reflete a precariedade e a fragilidade do vínculo que a nossa população mais vulnerável tem com o mercado de trabalho. Essa é uma das características da nossa pobreza. As famílias, os adultos do Bolsa Família trabalham e trabalham muito, mas em geral são pessoas, até por terem mais baixa qualificação, que ficam menos tempo empregadas. Então, é por isso, por exemplo, que a gente tem no Bolsa Família, o que a gente chama de desligamento voluntário, retorno garantido e regras de permanência. Vou explicar rapidamente o que é que eu acho que são ações importantes. Uma família quando entra no Bolsa Família, a renda de saída é mais elevada do que a renda de entrada. Então, a renda de entrada é até 140 por pessoa e a de saída é meio salário mínimo. Por quê? É para dar algum conforto e alguma segurança a essas famílias mais vulneráveis, para que elas se engajem produtivamente, mas saibam que podem contar ainda com o programa, enfim, estão naquele limiar de renda. O que é o desligamento voluntário? Sou eu, beneficiária do Bolsa Família, que digo, olha, eu não preciso mais e eu quero sair. Mas como nossa população tem esse vínculo frágil, e a gente sabe que, enfim, posteriormente essa mesma mulher, esse mesmo homem pode precisar de novo, que existe o retorno garantido. Então, quem se desliga voluntariamente passa a ter o direito de voltar ao programa quando precisar. E esse desligamento voluntário, quer dizer, e o que a gente viu aí de muita gente querendo se qualificar, ele desmente essa ideia que se tem de que as pessoas beneficiadas se acomodam, ficam com preguiça. Parece que tem no livro que vocês vão lançar, o MDS com IPEA, um capítulo que trata disso. Trata disso. Os efeitos sobre a preguiça, estimular a informalidade e a fecundidade, que são algumas questões que as pessoas costumam colocar. Uma coisa muito comum na crítica ao programa é que, ah, não, as pessoas vão receber esse dinheiro, elas vão se acomodar recebendo esse dinheiro e elas vão parar de trabalhar. Convido as pessoas que dizem isso a viverem com R$ 70,00 por mês. Isso não acontece, tá certo? Por quê? Porque a quantia transferida pelo programa, ela é muito pequena. Isso que a Letícia estava falando, as pessoas que estão no Bolsa Família são batalhadores. Mesmo que elas estejam recebendo o teto, né? Exatamente. Elas estão se virando de várias formas, mas a característica da pobreza, justamente, o que faz as pessoas pobres no Brasil é um vínculo precário com o mercado de trabalho. Então, essas pessoas têm uma renda que flutua. Num mês elas podem ganhar bem, mas no outro mês elas podem ganhar muito mal. Então, se a gente pensar numa figura da paisagem urbana super comum, o guardador de carro, né? Muitas vezes o guardador de carro, tem muitos ex-presidiários, por exemplo, que são guardadores de carro, pessoas que têm dificuldade de conseguir um emprego regular. Imagina que o guardador de carro sustenta a sua família e ele fica doente. Ele não pode guardar carro, ele não pode lavar carro. A renda da família cessa, porque ele não tem um emprego formal, ele não está na proteção social formal. Mas se ele tem o Bolsa Família, ele sabe que ele pode contar com aquele patamar mínimo de renda abaixo do qual a família dele vai cair. Porque é importante a gente ter isso em mente. A gente não quer que as pessoas vivem com 70 reais por mês. A gente quer que elas vivam com, no mínimo, 70 reais por mês. Quando a gente verifica que as pessoas já estão numa condição onde elas podem ter uma emancipação sustentada da pobreza, aí é esse corte de renda mais alto, meio salário mínimo. E ninguém também vai ter mais filho para receber essa quantia. Não, todas as evidências são no sentido contrário. Pois é, questão da fecundidade. Está caindo no Brasil. No Brasil, na verdade, o bom seria que estivesse acontecendo mesmo isso, né? Das pessoas estarem tendo mais filhos. A gente tem projeções demográficas que dizem que a partir de 2030, a nossa população vai começar a diminuir de tamanho, de verdade. Diminuir de tamanho. Tem muito mais velhos do que crianças e jovens. O mito da explosão demográfica, que é um mito que, enfim, o IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Estatística, né? Já dizia que isso era um mito lá no fim da década de 70, eles já diziam. Mas, enfim, isso se propagou aí na sociedade brasileira. E se propagou a ideia de que as mulheres mais vulneráveis vão passar a ter mais filhos por conta do Bolsa Família. O que é um mito absolutamente absurdo, enfim, né? Ao contrário, o que a gente vê é que as beneficiárias do Bolsa Família, elas, pelo contato com os serviços de saúde, elas passam a ter mais acesso aos métodos contraceptivos e a planejar melhor a sua vida reprodutiva. Quer dizer, então, é justamente até o contrário do que se diz muitas vezes. Que é um exercício de um direito feminino, que é um exercício de direito reprodutivo. Enfim, o que a gente quer é que as mulheres possam decidir quando elas querem ter filho e quantos filhos elas querem ter. Enfim, o que a gente vê é o Bolsa Família ajudando nessa decisão. Sim, mas as estatísticas mostram que essas visões são preconceituosas em relação à preguiça em relação à fecundidade. E muitas vezes é essa questão do trabalho que não é visto. É verdade que alguns beneficiários do Bolsa Família podem recusar trabalho, mas não vai ser um trabalho formal de carteira assinada com a perspectiva de alguma estabilidade no emprego. O que eles estão recusando é um tipo de trabalho degradante. Ou seja, estão recusando e trabalhar no fim de semana numa casa de família para não receber quase nada, ou ser contratado para fazer um trabalho agrícola que paga um valor aviltante pelo trabalho das pessoas. Então, é esse tipo de trabalho que os beneficiários não querem mais saber. Mas isso mostra uma melhora da própria autoestima a partir do momento em que as pessoas não se submetem mais a trabalhos degradantes, porque elas precisam muito. Marco Antônio Medeiros, telespectador aqui de Brasília, ele pergunta se a presidente Dilma não for reeleita, há risco do programa acabar ou já é garantido por lei? Bem, o programa, ele é garantido por lei. O programa, a legislação do programa é alta, ele está em lei. A lei 10.8.3.6, de 2004, exatamente. Enfim, a gente não trabalha com essa hipótese de risco, não. Eu acho que o Bolsa Família, hoje, depois de 10 anos, ele tem de ser visto como uma conquista da sociedade do Estado brasileiro. Uma conquista do Estado, que é isso, mudou de patamar em termos de proteção social e uma conquista de todos nós. Agora, o programa, ele ainda não é um direito constitucional, como outros direitos, como, por exemplo, o benefício que a gente tem para idosos e para deficientes. Então, isso aí, ele ainda não é. Então, existe uma possibilidade muito remota de, eventualmente, um novo governo eleito revogar. Mas aí, a pessoa tem que mudar a lei, né? Sim, revogar a lei. Mas aí, vai ter que comprar uma briga com a sociedade brasileira como um todo, porque esse programa, ele tem uma coalizão de apoio que vai além do governo. A gente não vê nem os partidos de oposição, acho que nenhum candidato à presidência dirá ou assumirá um compromisso de acabar com o Bolsa Família. Letícia, o programa é reconhecido internacionalmente e agora recebeu o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. Concedeu o seu maior prêmio ao Bolsa Família. Gostaria que você comentasse. É, a Associação Internacional de Seguridade Social, que julgo dizer a associação mais importante, que trabalha pela promoção, pelo desenvolvimento da Seguridade Social no mundo. Enfim, ela premiou o Bolsa Família com essa primeira, é o primeiro prêmio desse tipo que eles dão, né? Que eles fornecem. E dedicaram o Bolsa Família, porque consideraram o Bolsa Família uma experiência pioneira, enfim, extraordinária na redução da pobreza e na Constituição, no empoderamento da população mais vulnerável e seu acesso a direitos sociais. Bom, nós estamos aqui com perguntas de telespectadores, algumas, e aí eu vou pedir para vocês responderem brevemente, que o nosso tempo já está chegando ao final. Andréia Cruz, de Catalão, Goiás. Ela gostaria de saber se uma pessoa não titular do programa Bolsa Família poderia pegar o cartão na agência. Não, é o titular que precisa pegar o cartão na agência, enfim, mas aí ela pode se direcionar a um CRAS, também a um Centro de Referência de Assistência Social, porque lá eles podem auxiliar e orientá-la para que outra pessoa pegue este cartão. Outra pessoa pode pegar, mas enfim, precisa de uma autorização. Uma procuração, uma autorização, que aí teria que ser, viu, Andréia, no Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo de você. Simone Santos, Pernambuco, ela diz, olá, tem um filho de 5 anos e ele é beneficiário do Bolsa Família. No entanto, vou mudar de estado. E para onde vou, soube que não tem escola para crianças com a faixa etária dele de 5 anos, só a partir de 6 anos. Estou com medo de perder o benefício. É obrigatório crianças de 5 anos estarem na escola ou só a partir de 6 anos mesmo? Bem, obrigatoriedade é só a partir de 6 anos, mas o mais importante é a gente dizer que o governo federal tem feito todo o esforço no investimento em creches, inclusive nas creches com mais crianças do Bolsa Família, a gente transfere um recurso a mais para os municípios. E, mais importante que tudo, é nenhuma criança, nem de 5, nem de 6, nem de 10, nem de 15 anos, um adolescente, perde o benefício, nem temporariamente, porque deixou de cumprir a condicionalidade quando não existe essa possibilidade. Então, a criança que não tem atendimento de saúde porque não existe saúde, uma criança que não vai à escola porque não tem oferta de serviço, não sofre nenhum tipo de penalidade, se mantém com benefício. Então, Simone Santos, pode ficar tranquila. José Ribeiro Maia, de Geseaba, Minas Gerais, quer saber por que os prefeitos escolhem as pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família em cidades pequenas como a dele. E pergunta, como o governo federal pode acabar com esse apadrinhamento político? Bem, se isso acontece na cidade dele, eu peço também que ele denuncie, porque isso não é correto. Enfim, as famílias mais pobres têm de ser identificadas no Cadastro Únicos e a seleção é feita num sistema automático aqui no governo federal, tá? E prioriza primeiro as famílias mais pobres, depois com maior número de crianças e adolescentes. Então, José Ribeiro, ele pode denunciar ou num centro, num conselho de assistência social do seu município, ou ao Ministério Público? Pode denunciar em todas as instâncias, mas às vezes, Lúcia, as pessoas têm muita dificuldade em se dirigir até essas instâncias. Então, passo de novo o número da Central de Atendimento M10, porque ele direciona a providoria e ele pode denunciar ali também, tá? Pode repetir, por favor. 0800 707 2003. Bom, por falar em beneficiários, em pessoas atendidas, né? Em como chegar às pessoas, ainda é um desafio, Letícia, chegar àquelas pessoas mais humildes, realmente, que não sabem dos seus direitos? Como é que é essa questão da busca ativa no plano Brasil Sem Miséria? É, a busca ativa é o esteio, né? A base do Brasil Sem Miséria. Que significa o Estado chegar naquele cidadão mais vulnerável que ainda não foi encontrado pelo Estado. Se é difícil, é cada dia... Cada dia a gente tem que chegar a um número menor de pessoas e a cada dia, por conseguinte, é mais difícil, porque tem que chegar exatamente nos excluídos e excluídos. Mas nós estamos caminhando com diversas parcerias nesse sentido, tá? Rafael, gostaria que você falasse o que você considera os principais desafios aí que o programa tem pela frente. Olha, eu acho que o principal desafio para os próximos anos do Bolsa Família é ele alcançar a consolidação dele dentro do nosso arcabouço de proteção social. Eu, particularmente, acho que o Bolsa Família tem a vocação, ele já é, ao meu ver, o embrião de um programa de renda mínima. Eu acho que ele tem muito ainda a progredir nesse sentido. E ele tem esse desafio, né, que é relacionado com o problema de busca ativa, que é o de achar as pessoas do Brasil que ainda não fazem parte do programa. A gente sabe que sempre, quando a gente faz as pesquisas, sempre vão aparecer pessoas em extrema pobreza que não fazem parte do programa. Por quê? Porque as pesquisas têm erros e também porque existe uma dinâmica para dentro e para fora da pobreza. Então, a sociedade sempre gera novos pobres. Mas, progressivamente, com o passar do tempo, eu imagino que hoje o Bolsa Família já deba ter uma cobertura quase universal das pessoas mais necessitadas no Brasil. Letícia, os principais desafios? Ah, eu acho que nós ainda temos vários desafios, apesar de todo esse êxito, Lúcia. Eu concordo com o Rafael, acho que o programa ainda precisa de uma consolidação ainda mais firme na plataforma de política social brasileira, certo? Enfim, o outro desafio para o programa vai ser conseguir manter o seu nível de atendimento aos mais pobres com um cadastro cada vez maior também. E um outro aspecto importante é que, efetivamente, a gente consiga dar sustentabilidade para essa integração de programas que usam o cadastro, programas que atendem essa população, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir, de fato, melhorar as condições de vida das famílias mais pobres no Brasil. Bom, nós temos ainda, recebemos, mas ainda não chegou aqui à minha mão, uma pergunta de Érico Basso, aqui de Brasília. Eu vou pedir, Érico, para você deixar seu contato, porque não vai haver tempo de fazer a sua pergunta. Você deixando seu contato, a gente passa a sua pergunta aqui para os nossos convidados responderem. Bom, eu vou dar agora um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Rafael, por favor. Bom, eu só gostaria de dizer assim, primeiro, dizer para a Letícia, que está na gestão do Bolsa Família há muito tempo, eu queria dar o parabéns aqui para a equipe do Bolsa Família na figura da Letícia. Eu acho que isso é uma grande conquista da sociedade brasileira, um programa que muda a forma como a gente vê a política social, como a gente faz com que ela atinja a população mais pobres. E o próprio prêmio que a gente ganhou, que é um prêmio do Brasil, não é um prêmio só para a MDS, é um prêmio para a sociedade brasileira, mostra que nós estamos no caminho certo e que nós estamos tendo um grande reconhecimento internacional pela nossa capacidade de ter estruturado e ter investido um programa que é eficaz no combate à pobreza e também na redução da desigualdade. E Rafael, para quem quiser conhecer mais, quer dizer, conhecer mesmo o estudo que foi feito pelo IPEA, dos efeitos macroeconômicos do programa Bolsa Família, é o site do IPEA. Por favor, acessem o nosso site www.ipea.gov.br. Lá existem também vários outros estudos sobre o Bolsa Família e agora no dia 30 de outubro nós vamos fazer o lançamento de um grande livro organizado junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem trabalhos dos mais diversos cientistas sociais, politólogos, economistas, das mais diversas áreas, analisando vários aspectos do programa. Então, vai ser assim, a Bíblia do Bolsa Família aí vai estar saindo no dia 30 de outubro para todos que quiserem saber mais sobre o programa. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação. Secretária, por favor, seu recado final. Bem, meu recado final é um recado de parabenização e de compartilhamento. Eu acho que nós recebemos agora um prêmio muito importante são 10 anos de um programa com resultados de fato excepcionais. Enfim, acho que o Bolsa Família ajudou a derrubar mitos importantes sobre a população mais pobre que ainda existiam na população brasileira. Eu queria compartilhar com cada telespectador, com quem estiver assistindo, que trabalha na gestão do Bolsa Família aí no município, cadastrando as famílias, fazendo acompanhamento familiar. Eu queria compartilhar esse sucesso, este prêmio e dizer que a gente segue contando com o apoio de todos vocês para fazer do Bolsa Família, enfim, cada vez maior, cada vez um programa com o tamanho do Brasil e mudando cada vez mais para melhor a cara e o sorriso da população brasileira. Obrigada, Lúcia. E para maiores informações, Letícia, você tem um site dos 10 anos do Bolsa Família, né? Isso, para maiores informações tem o nosso site do MDS, que é o www.mds.gov.br e a gente está com um site específico sobre os 10 anos do programa Bolsa Família, que é www.bolsafamilia10anos.mds.gov.br. Lá tem esses vídeos que você assistiu aqui, nesse programa, certo? Tem também outros vídeos, tem resultados e dia 30 eu acho que a gente coloca lá o nosso livro que tem 500 páginas e é cheio de resultados sobre esse programa. Vai estar disponibilizado na internet. Também. E temos também, tem também o 0800 para as pessoas beneficiárias tirarem dúvidas, né? Exatamente, em caso de dúvida eu posso repetir 0800 707 2003 e a ligação é de graça. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. E hoje falamos sobre os 10 anos do programa Bolsa Família. Agradecemos a presença de nossos convidados, Letícia Bartolo, Secretária Nacional Adjunta de Renda e Cidadania do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Rafael Osório, Diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri